Que tipo de modelo de negócio digital eu, empreendedor, posso prazer? Se eu posso migrar a minha loja ou eu posso começar algo novo? Então a gente fala de três grandes modelos. O de ir por produto, que são produtos que eu tenho de conhecimento, aulas, livros, que eu posso comercializar pela internet. O segundo, serviços pela internet. Então imagina eu, um advogado, prestando consultoria numa praia no Caribe ou num cruzeiro pela internet pra uma pessoa que tá trabalhando aqui em São Paulo. E o terceiro modelo é o tradicional, que muita gente já conhece, que é o e-commerce. O empresário, quando vem aqui, ele olha e fala, nossa, eu senti essa dor. E aí o nosso interlocutor, o nosso cliente fala, olha, eu fiz assim, o Sebrae me orientou assado, o resultado aconteceu assim. Quando a pessoa que tá aqui dentro do estande ouve e fala, nossa, é isso que eu tenho que fazer. É assim, pra gente, pra nós o Sebrae não tem preço. O que geralmente acontece nesse tipo de abordagem, é a pessoa tomar a decisão de que a ideia dela vai funcionar. Então aqui na pera ela valida isso. Ela fala, caramba, se eu tinha dúvida agora eu não tenho mais. Agora eu vou até o Sebrae pra colocar esse negócio de pé. Sebrae pra colocar esse negócio de pé. Sebrae pra colocar esse negócio de pé. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho